Oi gente, hoje é dia de dois minutos de musical e nós vamos falar de Dreamgirls. Esse musical estreou na Broadway em 1981 e venceu seis prêmios Tony. O musical virou filme em 2006 com a participação de Jennifer Hudson, Beyoncé, Anika, Jamie Foxx, Ed Murphy e outros. A história gira em torno de três mulheres, Effie, Dina e Laurel, que formam o grupo de R&B Dreamettes. O empresário delas, o Kurtz Taylor, é manipulador e interesseiro e ele tenta mover os pauzinhos para se beneficiar. Elas começam a fazer sucesso, mas quando o Kurtz começa a querer trocar o som delas por algo mais pop e também troca Effie por Dina para ser a cantora principal, as coisas começam a se complicar. Amor, rejeição, superação e muita música boa são os ingredientes de sucesso dessa produção. Você vai ouvir aqui um pedacinho da música Family, que foi interpretada num momento do filme onde as mudanças já afetavam, mas eles eram família e é isso que importa. Cantei essa canção numa das aulas de teatro musical na New York Film Academy. Ouça a original também, vale cada segundo. It's more than you It's more than me No matter what we are We are a family This dream is for all of us This dream is for all of us This one can be real And you can't stop us now Because you can't stop us now Because you can't stop us now Because you can't stop us now It's more than you It's more than me It's more than me No matter what we are And we are not It's more than me It's more than me